Eu sou de São Paulo e estou aqui para prestar meu depoimento sobre o Guitarra para Todos. Há cerca de um ano atrás resolvi tentar estudar guitarra sozinho em casa. Por conta disso comprei livros, assisti diversos vídeos pelo YouTube, até que encontrei o Guitarra para Todos. Resolvi acompanhar o canal e notei uma didática muito clara e objetiva. Em pouco tempo já estava fazendo as aulas com o Daniel. Quero dizer que após as aulas já estava assimilando todos os movimentos e entendendo bem o que eu estava executando. Hoje posso entender a importância de um professor na vida de um aluno. Me ajudou por demais e por conta disso estou aqui recomendando àqueles que querem aprender a tocar que façam as aulas com o Daniel. É um professor experiente com uma didática simples e bem objetiva, sem enrolação. Ele vai direto ao ponto, corrige seus vícios, sua postura e outras coisas que precisar. Façam as aulas que vocês poderão perceber o que eu estou falando. Você vai dar resultado rápido e muito claro. Um grande abraço!